Oi meu bem, como você tá? Bem-vinda, bem-vindo, eu sou a Ju e eu tô aqui pra ler um arcano de tarô pra você. E pra essa semana a gente tem o Nove de Paus. O Nove de Paus que traz essa figura que tá tenso, né? Olha, vem até uns fogos de artifício. Tá tenso, né? Ele tá aqui armado, ele tá no território dele provavelmente ou então em algum lugar onde um inimigo não se apresenta. Ele é forte e ele já foi ferido. Olha só, ele tem uma bandaninha na cabeça de quem tá se recuperando de um ferimento ainda. Quem é o Nove de Paus? O Naipe de Paus, Naipe do Fogo, tá ligado à nossa força de vontade. O quanto a gente tem de estímulo pra batalhar pelo que a gente quer e também pra se defender. E essa é uma carta que ela vai... o convite que ela vai fazer é justamente esse. Que você se relacione com o seu espaço. Então, qual é o seu espaço dentro de uma relação? Qual é o seu espaço com o espaço de trabalho onde você atua? Qual é a sua relação? O seu espaço entre os seus clientes. O convite pra essa semana é justamente pra você observar esse espaço e se manter na presença, portanto, sem ficar viajando lá pro futuro ou viajando lá pro passado. Mas atenta, atento ao que tá acontecendo hoje dentro desse espaço. Por quê? Porque, sim, o Nove de Paus pode falar que tem aí um inimigo à espreita. Um inimigo que pode ser, por exemplo, um desperdício do seu tempo. Ou pode ser alguma pessoa dentro desse ambiente que não quer ser o bem e, de repente, você tá botando uma confiança ali naquele sujeito, naquela sujeita. Poderia ser. Mas ela pode falar também, esse Nove de Paus, sobre quanto a gente gera problemas pra nós mesmos ficando tensos. Se você observa essa carta, meu, olha esse cara. Ele tá no território dele, é a luz do dia, ele tá armado. Ele não tinha, necessariamente, motivos pra tá tenso assim, né? Ele é forte, ele sabe se defender muito bem sozinho. Então, observe esse ambiente pra ver se não tem realmente alguma coisa que tá ativando esse instinto de sobrevivência aí, te deixando tenso. E se não tiver, se você não encontrar isso, aí é o amor do trabalho é com você mesmo. É você convocar aí um óleo essencial de lavanda, um chazinho de camomila, uma pessoa agradável, pra você ter uma conversa agradável, pra você conseguir, de novo, relaxar. O Nove de Paus retrata um momento que é quase, assim, o fim da batalha. Então, a gente tá quase chegando lá onde a gente quer. Então, agora, nesse penúltimo momento, cuida dessas duas frentes. observar seu território e cuidar de relaxar, ficar atento, mas relaxar, ok? Linda semana pra você, até semana que vem. Ah, você sabe, né? Se você quer saber o significado desse sujeito aqui no amor, tem um vídeo lá no YouTube, se você tá no Facebook ou aqui no YouTube, vai aparecer um link aqui, se você já tá no YouTube, tá bom? Tchau, tchau!